Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindos para mais um vídeo e agora de abertura de caixa e desta vez é da Avon. Nota fiscal, boleto, tudo certinho. Caixinha pequena. Então, bora lá. Vamos ver aqui. Opa, caixinha organizada. Hein? Foram seis, trezentos quilômetros, maxi turbo. Dois. Isso que vai sair de linha, né? Quatro. Seis. Duas essências sensual. Essa daqui estava no site. Ah, já me mandaram. Isso aqui foi resgate de ponto. Vamos lá ver. Joguinho de sobremesa que eu peguei no meu resgate de ponto. Seis potinhos. E seis colherzinhas. Esse aqui foi resgate de ponto do mundo Avon. Esse daqui eu conquistei na compra de seis maxi turbo. Esse daqui foi conquista. E... Os catálogos. Avon cosmético da campanha sete. Foi pouquinho produto. Foi tudo bem no limite. Moda e casa. Campanha sete. Avon comigo. Depois eu já vou estar gravando as revistas pra vocês. E aqui é pra indicar a revendedora. Então, pessoal. Essa foi a minha caixinha da Avon. Da campanha cinco. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.